Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso programinha Saúde e Vida do Espaço Feminino, onde a proposta é conversarmos, pensarmos sobre nossas emoções, pensamentos, sentimentos, cognições. É muito legal essa caminhada e eu convido você a hoje descobrir como funciona o atendimento psicológico. Você sabe como funciona um atendimento psicológico? Tem dúvidas sobre o assunto? Tem alguns pré-conceitos já formados sobre o assunto? Então, una-se a nós para conversarmos sobre o assunto com... Aqui só tem psicólogas e uma estudante de psicologia de oitavo período, Gisele Domingo, que você conhece muito bem, mas que hoje já vai estar aqui com a gente pensando esse assunto, com a gente, querida Tereza Amorim, psicóloga querida. Obrigada. Obrigada, mais uma vez. Querida Sheila Veloso, obrigada, querida. Então, amigas, vamos conversar sobre essa pergunta. Tereza, muitos equívocos existem e esses equívocos, quando não esclarecidos por pessoas habilitadas para responder corretamente as dúvidas, eles se tornam ainda maiores sobre o atendimento psicológico, não é isso? Sim, sim. Eu acho que a resistência ao atendimento psicológico ainda existe, ainda é uma realidade, né? Eu acho que o terapeuta tem que desenvolver essa habilidade, né? De trazer o outro para esse lugar tão difícil. A gente não pode dizer que terapia é um lugar tão confortável assim. A gente vai estar lidando com as nossas dores, emoções, e é natural que a gente tente evitar isso, né? Mesmo quando a gente está precisando, quando estamos em sofrimento, enfim. Não é um lugar que realmente seja tão fácil essa proposta de ir, não é, Sheila? Às vezes você, como a Tereza bem usou, resiste muito a essa decisão, mas uma vez que essa decisão aconteça, aquele é um lugar muito bacana, né? Sim, aquele é um lugar de... De muito trabalho. De trabalho, de descobertas, eu acho que o melhor de tudo é a gente se descobrir ali. A gente pode ser tanta coisa, mas está tudo tão, às vezes, misturado, a gente não consegue enxergar muitas coisas. E acho que no set ali, na terapia, conversando, falando, se ouvindo, a gente consegue descobrir muitas coisas. Muitas potencialidades que a gente tem, muitas habilidades que a gente tem, e a capacidade que a gente tem também de sempre poder fazer alguma coisa por nós. E muitas vezes, Gisele tem ouvido muito na própria academia, sentada, ouvindo a teoria toda, lidando um pouco com o atendimento. Já está nesse período, já está nesse período, e tem sido para você uma... Que descoberta? De respeito, porque alguém que queira, que escolhe a gente para ouvir, para suportar, é algo de uma honra muito grande. Eu acho que com esse olhar, não de cima para baixo, esse olhar realmente de respeito, de honra, de cuidado, é que a gente precisa ocupar no set terapêutico. Porque realmente não é fácil, não é fácil para a pessoa ir, se abrir, a resistência é profunda, grande, já vem de muito tempo. E a gente precisa ter esse acolhimento, assim, bem feito, porque senão a gente perde ali, né? A gente já perde no primeiro dia, né? E é tão legal que você... Essa caminhada é uma caminhada de muita troca, né? Sim. Tereza, tanto o psicólogo, quanto aquele que está ali, ao lado, esse trabalho dessa pessoa com o seu psicólogo, é um trabalho de crescimento, é um trabalho de encontros, de diálogos, é por aí, né? É por aí. E eu, hoje em dia, me sinto ainda mais responsável, né? Nesses anos da minha vida, como também formadora de terapeutas, né? Então, além de psicóloga, dona do Instituto Carioca de Gestalterapia, e como formadora há mais de 25 anos, eu sempre fico com uma preocupação, o olhar meu, assim, como é que a gente precisa chegar mais nessa pessoa, né? Eu gosto de dizer que todo terapeuta é um cirurgião de alma, né? É um trabalho muito invisível, mas a gente sabe que as pessoas estão indo lá curar a sua alma, né? Então, por isso que eu falo que, a princípio, o sofrimento, lidar com a dor, eu já falei em outros momentos aqui, o ser humano é muito fóbico com a dor, principalmente com a dor emocional. Então, todas as reações do nosso cliente, eu sempre digo para os meus alunos, que eu falo, olha só, o cliente está fazendo o papel dele, ele está resistindo. É o terapeuta que tem que ter habilidade para se aproximar dessa pessoa, né? Que traz uma bagagem de sofrimento, né? Às vezes, desamor, né? Então, tantas coisas que eu falo que talvez não daria para falar. Eu acho que uma atitude amorosa do terapeuta, isso é fundamental, o que você falou, esse privilégio. Ou seja, eu acho que cada vez que entra um cliente, a gente deveria fazer esse movimento. Eu ensino muito isso para os meus alunos, sabe? De honrar, o privilégio, né? A pessoa te escolheu para abrir ali o coração. Eu, quando eu recebo e essa pessoa chega ao encontro, eu, ao encontro no meu consultório, eu gosto de dizer, seja bem-vindo. Eu acho isso tão agradável, seja bem-vindo, porque ele é muito bem-vindo ali, aquele espaço e aquele momento. No programa de hoje, nós também queremos receber a querida Liliane Rocha, que está com a gente. E a Liliane é chefe, nutricionista e vai fazer um espaguete de legumes. Liliane é muito querida, obrigada por nos ajudar no nosso espaço. Também temos um momento aqui que não podemos deixar de acontecer, que é o momento da nossa oração. momento em que eu e você, nós falamos com Deus, usamos a Bíblia, textos bíblicos que acreditamos, que cremos, que são as próprias palavras dele, para a gente poder viver aqui nessa hora de oração, um relacionamento com ele. E eu convido você, comigo, pensar e refletir em Isaías 40, o versículo 28, falando sobre um papel de Deus na sua e na minha vida. Um papel em que ele ocupa e nós precisamos deixar Deus ser Deus. Ele ter o papel dele. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, quer dar uma ajudadinha ali, uma ajudadinha aqui, e aí ficamos sobrecarregados. Às vezes você está assim num aspecto em que você está dizendo assim, nossa, eu estou exausta, está gastando muita energia, está investindo muito naquilo que muitas vezes não é nem seu papel. e você poderia estar um pouquinho mais preservada. Desde Deus ser Deus, você vai viver esse descanso, essa preservação. Porque é ele em que, ele é quem vai te fortalecer. Ele é quem vai fazer o que você não pode fazer. E isso é muito interessante a gente parar e pensar assim, uau, eu não sei tudo. Aham, é, não sei mesmo não. Ah, eu não posso estar em todos os lugares. É, é, isso mesmo. Uau, eu queria, eu queria dirigir a escolha de A, dirigir a escolha de B, e não posso. Aham, não pode não. Pois é. E aí, esse lugar de colocar a sua confiança naquele que faz e pode o que você não pode. Às vezes a gente acha, ele tem certeza. Então, se abastece nessa verdade, se nutre nessa palavra. Ele é tudo. Eu já disse isso aqui no programa que fiz, de família, que uma querida judia, dizendo pra mim sobre o texto original do Salmo 23, ela dizendo assim, na Bíblia que a gente lê, é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No original é, o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Não são as coisas. É ele que não vai faltar. E ele é tudo que eu preciso. O texto tá no vídeo pra gente orar. Graças te damos porque tu faz o que nenhuma medicação poderia fazer, o que nenhum passeio poderia fazer, o que ninguém poderia fazer. Tu faz agora o que nós precisamos. Essa força que vem de ti, só de ti, essa força perfeita. Esse vigor perfeito que não está numa pílula, que não está numa pessoa, num lugar, só está em ti. Nós te agradecemos porque tu é tudo, Jesus. Tu é suficiente pra acolher com o acolhimento perfeito, que só tu sabes fazer agora nesse coração. Tu é perfeito, Jesus, pra dar a força que vai esclarecer, que vai levantar, que vai dar ânimo. Tu és agora, Jesus, a fonte, a origem do que há de melhor dentro de nós. Se existe algo forte dentro de nós, é a tua própria vida, Jesus. Não é o quanto que sabemos, não são os nossos títulos, não é o que temos. Jesus, tu és o que há de mais poderoso e mais forte em nós. E nós recorremos a ti. Independência. E te agradecemos, porque tu estás fazendo o que não podemos. Em confiança de que tu és tudo o que precisamos. Amém. Sabe, não tô falando de boca pra fora, não. Se fosse boca pra fora, se fosse uma frase feita, você ia saber. Claro que ia. Mas ele é o pão que eu me alimento. E eu só tô aqui, de pé. Porque ele é fiel. Eu quero dividir essa verdade contigo. Come dela. Se ele faz comigo, vai fazer com você também. A gente volta já já. Olá, pessoal. Meu nome é Liliane. Eu sou nutricionista e apaixonada por gastronomia. Então, hoje eu venho trazer uma opção bem saudável. E pras pessoas que querem perder peso, mas que gostam muito de massa, né? E é a primeira coisa que a gente acaba retirando da dieta, né? Mas hoje eu venho trazer uma boa notícia pra você que gosta de massa. A gente vai fazer um espaguete, mas diminuindo a quantidade da massa e acrescentando legumes. Legumes. Pra dar um volume na preparação. Pra que você se sinta satisfeito, né? E feliz de estar comendo a sua massa, sem culpa. Vamos lá? Eu já deixei aqui na água, né? Já tá fervendo aqui o espaguete. Usei aqui 200 gramas, aproximadamente. E agora eu vou saltear o legume que eu vou usar. Eu vou usar a abobrinha e a cenoura. Por que que é abobrinha e cenoura? A cenoura porque ela é mais resistente, né? Ela tem uma consistência mais firme. Então, dá uma crocância no prato. E também a abobrinha. A abobrinha eu tô utilizando só a casca, tá? Ah, mas e aí o desperdício? A gente pode fazer um caldo com a polpa da abobrinha. Pode fazer um suflê com o que sobra. Enfim, a gente não pode perder nada do alimento, certo? E também vai trazer cores diferentes pro seu prato. Cores diferentes, vitaminas e minerais também. Tudo isso enriquece o seu prato, a sua preparação do dia a dia. Fica mais gostosa, fica diferente e fica mais nutritiva. Ok? Vamos lá? Aqui eu coloquei a frigideira pra esquentar um pouquinho. Eu vou saltear a abobrinha e a cenoura. Um pouquinho de azeite. Vou começar salteando a cenoura. Por que cenoura? Porque ela é mais firme, então demora mais um pouquinho pra cozinhar. Eu não quero que ela cozinhe totalmente. Eu quero deixar uma crocância no prato, ok? Vou misturando um pouquinho aqui com azeite. Vou adicionar só um pouquinho de sal. Bem pouquinho. E daqui eu vou misturando um pouquinho pra que ela vá pegando o sabor do azeite, ok? Se vocês quiserem, pode colocar um pouquinho de alho pra dourar antes. Não vai fazer nenhuma diferença quanto a caloria, né? Não vai fazer mal. Pelo contrário, vai fazer só bem. Pronto. Aqui eu vou acrescentar a abobrinha. Olha como fica bonito. E pra você que não quer utilizar o espaguete, não quer usar a massa no dia a dia, né? Pra diminuir ainda mais a caloria. Você pode fazer esse espaguete aqui só com os legumes. Em vez de colocar a massa, a gente vai acrescentar daqui a pouco aqui a massa. Mas você pode não acrescentar a massa. Colocar só os legumes e fazer a montagem do prato. Que também vai ficar bem nutritivo, ok? Seria uma preparação low carb. Pronto. Vocês viram que eu salteei bem pouquinho. Tá? Vamos colocar aqui. Aqui. A massa. A massa já tá cozida, tá? Eu já vou trazer direto, não vou passar pela peneira. Não tem problema desse pouquinho de água, tá? Na preparação. Vocês estão vendo que eu não utilizei nenhum molho. Não é necessário. Coloquei só o azeite. Olha que fácil. Agora eu vou misturando levemente, tá? Pra eles pegarem o sabor. A massa pegar o sabor do legume. Olha como vai ficando lindo. Bem colorido. Quem disse que fazer dieta é difícil? Pronto. Aqui já vou começar a montar o prato, ok? Vou trazer pra cá. Vamos lá. Único detalhe que eu esqueci no início da preparação. A gente ia preparar aqui, a gente vai preparar ainda, né? A um azeite de passas. É só pra dar um sabor diferente na preparação. Porque a gente poderia ter colocado no início até pra os sabores se harmonizarem, ok? Mas ele vai se harmonizar depois com o prato. Mas de preferência colocar um pouquinho antes as passas no azeite, ok? Vamos montar. Colocando aqui a preparação. A gente vai fazer camadas. Eu trouxe rúcula. Dá um saborzinho também diferente. Vou rasgar mesmo. Não precisa cortar. E vamos fazer camadas. Agora, um pouquinho de ricota. Ricota esfarelada. Se você quiser, pode colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de orégano. Um pouquinho de salsinha também no prato, que fica legal na ricota pra temperar, ok? E aí, vamos lá. Um pouquinho do azeite com passas. Quem não gosta de passas, fica à vontade. Não é necessário. É só pra harmonizar um pouquinho com o prato. Agora, vamos de novo aqui. Pegar mais legumes. Fica mais bonito o prato. Olha que coisa linda. Bom, continuando aqui. Colocar um pouquinho mais de rúcula. Vou fazendo camadas. E a ricota. Vou colocar aqui um pouquinho do azeite com passas. Olha que coisa linda. E vou colocar um pouquinho do queijo parmesão. Não vou colocar muita quantidade, porque a gente tá diminuindo caloria aqui. E ele é muito rico em gordura. Mas a gente vai colocar só um pouquinho pra dar um saborzinho, tá? Pronto. Pra finalizar, eu trouxe essas flores lindas, que são comestíveis, que vão dar um toque todo especial no nosso prato. Ok? E aí, me digam. É difícil fazer dieta? O que vocês acham? Essa massa que eu utilizei é a massa comum. Porém, você pode utilizar a massa integral, que é melhor ainda, mais rica em fibra. Ok? Pronto. Finalizei o prato. Tá? Vou passar a cartela de ingredientes e a preparação. Ok? Vamos lá? Eu usei um pouquinho de azeite, tá? Não é necessário uma xícara inteira. Acabei colocando demais. Um pouquinho menos, tá? É só pra colocar nos legumes e depois um pouquinho no azeite. É... Um pouquinho na passa, desculpa. Uma colher de sopa... Duas colheres de sopa de uva passa. Uma unidade de cenoura lavada, descascada. E duas unidades de abobrinha. Como é que a gente vai fazer essa abobrinha? Essa abobrinha e essa cenoura a gente vai ralar conforme o comprimento dela. Pra ela acompanhar o tamanho do espaguete. Ok? 200 gramas de espaguete, número 3. Sal a gosto. Vocês viram que eu botei bem pouquinho. Aproximadamente 180 gramas de ricota. E um maço de rúcula. Finalizei com um pouquinho do queijo ralado. E as flores, só pra dar um toque de... Sutileza e uma beleza pra vocês, ok? Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos pra um intervalo. No nosso espaço feminino, no tema saúde e vida de hoje, a ideia é que juntas consigamos pensar aqui, vamos pensar aqui sobre como funciona o atendimento psicológico com as psicólogas Tereza Murim, Sheila Veloso, a estudante de psicologia Gisele de Mene, que já já vai estar aqui na equipe com a gente como psicóloga formada. Mas isso é pra você ver o quanto a ideia aqui é essa troca boa que acontece, não é? A Gisele, é certo que ela tá nessa caminhada desse curso, mas toda a experiência, toda a maturidade que Gisele tem, me dá toda a confiança. porque eu fico aqui pra sentar nesse banco aqui comigo, nesse cadeiro aqui comigo, tem que estar podendo dizer pra você alguma coisa, porque eu fico preocupada com o que é levado até você, fico mesmo. Por isso que eu procuro escolher mesmo a dedo as pessoas que sentam aqui, porque eu acredito que você merece muito, muito respeito, merece o melhor, e a ideia aqui é dividir com você, com toda a responsabilidade que você realmente tem, que você realmente, que nós temos por você, realmente a ideia é estarmos aqui com muita seriedade com o que fazemos. Eu não tô aqui nesse tema, e nesse tema temos caminhado sobre muitos aspectos que envolvem a psicologia, eu não tô aqui ovacionando a psicologia, não. Eu tô aqui levantando uma bandeira de que se você precisa de ajuda, se você precisa de apoio, e o atendimento psicológico é um movimento que realmente vai corresponder a isso, então que isso aconteça. A ideia, Sheila, Tereza e Gisele, é hoje a gente pensar como é que funciona o atendimento psicológico. Tereza, como é que funciona? Vamos lá, começando contigo. Eu chego lá no atendimento com você, no atendimento psicológico com você, e digo a você assim, eu tô aqui porque a minha mãe quer que eu esteja, eu tô aqui porque o meu marido quer que eu esteja, eu tô aqui porque tá acontecendo que eu fui sugestionada às pessoas a estar aqui. Mesmo que a pessoa venha com essa demanda, achando que o outro acha que ela precisa, é um bom caminho, né? Sim. A gente começa com o que tem, né? Eu acho ótimo. Então, se a pessoa chega com essa fala, e como é que é pra você estar aqui nesse lugar, né? Que alguém pediu pra você estar, né? Então, o caminho é muito por aí, né? E eu vou tentar entender isso, aquilo ali, como um processo. Porque se ela tá naquele lugar comigo ali, talvez ela esteja em outros lugares também, né? Que os outros pediram ou mandaram ela ir. Então, será que essa pessoa já traz na sua bagagem, vamos dizer assim, uma terceirização da vida, né? Muito interessante. Tá sempre fazendo o que os outros acham que é melhor pra ela, pronto, a gente já começa por ali, né? Então, possivelmente, a terapia já começa nesse momento, ela vai se dar conta e eu vou tentando entender o que ela tá sentindo, né? Como é que eu vi isso de mim, né? Eu acredito muito numa terapia em que o terapeuta mergulhe no mundo do outro, se inclua, se implique verdadeiramente. E que eu possa tentar sentir o que o outro tá sentindo, né? E eu imagino assim, deve ser estranho, né? Fazer o que os outros querem que você faça. Como é que você se sente com isso? Seria um excelente início. Sim. Um excelente início. E isso pode promover um certo desconforto. Com certeza. Não é, Sheila? Pode começar a deixar com que... Peraí, como assim? Talvez ele nem tenha se dado conta disso, né? A partir do momento que você faz essa pergunta, ele... Opa, mas será que é isso mesmo? Como assim? Como é que ela tá me dizendo isso? Aonde é que isso se aplica? E aí ele começa realmente a tomar consciência de coisas que talvez ele não tenha percebido, né? Por que que eu vim aqui? O que que efetivamente eu quero? O que que eu faço pelos outros? O que que eu faço por mim? E dentro disso tudo, quem sou eu? Onde é que eu estou nisso daí? Esse movimento de ampliar essa consciência, Tereza, que muitas vezes é desconfortável. Ele precisa acontecer, certo? Sim, sim. Eu sempre falo que não existe lugar desagradável, vamos dizer assim, difícil para um terapeuta. Basta ele utilizar o que ele tem, né? Então, essa ampliação, ela é fantástica, né? Eu vou querer descobrir várias coisas do jeito que eu quiser. Como é que você lida com as suas escolhas na sua vida, né? Eu não sei se ficar claro aqui. Porque na terapia que eu acredito, na psicoterapia, no atendimento que eu acredito, não há afirmações. Apenas perguntas. Exploração fenomenológica. O que que você está sentindo? O que que você está percebendo? A gente, eu acredito, né? E passo essa terapia para os meus alunos de psicologia, que é a pessoa tem que perceber, né? Ela tem que se dar conta das coisas. Se não, fica aquela terapia. O que que eu faço, doutora? Eu faço o que com isso? Eu faço o que com aquilo? Na verdade, a terapia deveria ser um processo de reeducação emocional, psíquica, que você vai durante um tempo para o lugar, né? E aprende a lidar com a vida. É tão bonitinho quando o cliente começa assim, eu estou me dando conta, Tereza? Eu estou percebendo. É muito bom. A gente por dentro... Nossa, a gente lembra. A gente por dentro, a gente fica assim... É. Porque na verdade, ele está de uma forma diferente nesse mundo. O que que é isso? Quer dizer, ele tem que se apropriar. Eu gosto muito de pensar nessa apropriação, nesse empoderamento de si mesmo, né? Você tem a tua vida, ela é tua, não é para terceirizar. No atendimento psicológico, Sheila, muitas pessoas já chegam tentando saber qual é a linha de trabalho do psicólogo. Como que se aquele, aquela dúvida fosse em algum momento, assim, crucial, né? Mas o que que você, o que que você considera a respeito dessa, dessa dúvida? Olha, eu, eu acredito que assim, a linha que cada um escolhe a respeito da psicologia é onde a pessoa, o psicólogo se identifica com aquele tipo de trabalho. Mas eu acredito que todas vão levar ao mesmo lugar. Então, eu acredito muito mais que haja uma identificação entre o cliente e o terapeuta, que aquela relação seja uma relação de confiança, que aquela relação seja uma relação boa, sadia, para que ali aconteçam as coisas. Não adianta eu procurar um psicanalista, não adianta eu procurar alguém da cognitiva, ou gestalt, ou existencial, enfim. Se ali não rolou a empatia, a nossa relação não foi uma coisa legal, você vai procurar um outro profissional. Eu acredito que todas elas buscam a mesma coisa, né? Mas você vai se identificar como alguma. Eu acho que muito mais você vai se identificar com o profissional que vai te atender até do que com a própria linha em si. Tereza? Sobre o assunto? Primeiro que eu já trabalho com uma abordagem diferente, que as pessoas não falam gestalt, falam gestalt. Já começa por aí. Então, desde a década de 80, a gestalt ainda não era tão, não tinha tanto essa visibilidade que tem hoje. Então, é bonitinho. Como eu tenho um instituto e tem esse atendimento também para os psicólogos que atendem lá, né, na pós-formação, e é engraçado que as pessoas dizem, não, eu vim procurando um negócio de gestalt, né? Então, as pessoas vão na internet, então você tem que dar o trabalho de corrigir. Mas eu concordo muito com você, né? Claro que essa é a abordagem que eu me identifiquei, né? E tantas outras pessoas se identificam com a psicanálise, enfim, tantas abordagens. As pessoas já chegam, já de alguma maneira, já mais curiosas com isso, que abordagem é essa. Então, o meu consultório tem almofadas, tem uma coisa com a cara mais alternativa, né? Acho que Caligares falou isso num livrinho dele. Isso, é, a cara está no novo em terapeuta, é, muito bom. E já chega ali, né, e diz, né, que é essa relação. Porque aí é que é esse processo, né, de descoberta, de cura, seja lá como queira chamar, né? Mas é primordial, sim, a pessoa do terapeuta. Eu acho fundamental. Eu acredito nisso. Né, porque assim, não é todo mundo que bebe da mesma fonte, né? Eu gosto de dizer que às vezes, na minha abordagem, então, que é bacana porque coloca o terapeuta dentro da sua singularidade, tananã, então assim, todo mundo fala a mesma língua, com os mesmos pressupostos, teóricos, filosóficos, mas cada um com dialeto diferente, né? Com uma forma de trabalhar aquilo ali, né? Então, por mais que eu seja da Gestalt, eu encontro psicanalistas, assim, admiráveis, né? Que falamos línguas diferentes, mas nem tanto, porque a gente tem uma herança na psicanálise, então, no amor também, né? Sim, sim, sim. Agora, pode falar? Não, eu ia falar que uma vez, quando eu estava no SPA ainda, na faculdade, e chegou um paciente, e a gente começou a conversar, e aí ele falou que ele estava indo ali porque ele queria um psicanalista, porque ele já tinha 12 anos de psicanálise e estava querendo uma psicanálise, só que a minha abordagem era cognitiva, né? E aí eu falei, olha, expliquei para ele, né, como é que a gente funcionava, como é que a gente trabalhava, que eu não era psicanalista, e que a gente podia fazer o seguinte, a gente ia conversar e, no final, se ele ainda tivesse interesse em ir para outra abordagem, não teria problema nenhum, eu encaminharia ele. E, enfim, ele ficou comigo, eu saí da faculdade, ele continuou comigo, mas uns três anos depois da faculdade, então, assim, ele falou, não, eu gostei de você, não quero ir para outro psicólogo, não, gostei de você, para mim está ótimo, gostei do que você falou, me interessei e vou ficar aqui. Sabe, Gisele, na faculdade, todas nós vivemos, assim, muitas teorias, tivemos contatos, umas nós nos aproximamos mais, outras, né, já identificamos que, realmente, eu tenho que fazer essa, tenho que lidar com essa teoria porque é o curso, né, mas ela, eu não me identifico tanto, mas a Tereza falou algo muito interessante, queria saber sobre o seu olhar a respeito disso. É o terapeuta, sendo ele a principal ferramenta ali, né, a teoria é importante, o que é a bagagem que ele leva é importante, mas ele se colocando, ele se colocando naquele lugar de quem recebe, de quem acolhe, de quem está pronto a ouvir, isso para você significa o quê? Porque você está lidando com tantas teorias, né, no momento. Eu gosto da psicologia como um todo mesmo, né, e até os professores ressaltam isso, alguns brincam, né, integracionista, que acaba gostando do que tem ali, né, tem um grande que eu acho que é a Ângela Pérez, bem, eu tenho, eu tenho a visão sempre desse, desse aspecto da troca mesmo, dessa questão da, da escolha, não é, é, é como, é como algo especial que ocorre dentro do set terapêutico, maior do que, do que a abordagem, todo suporte que a gente tenha e carregue, né, eu acho que sempre é diferente, porque aquela pessoa, ela é singular, né, e como é que a gente vai saber manejar isso, entender, não colocando, não impondo a abordagem como, como algo que tivesse que entrar naquela vida de forma de ser seco, né, e a gente também se colocar numa parede atrás daquilo ali, né, mas entender que tem esse manejo, tem essa troca, né, até onde a gente deve ir, porque é o outro que importa, né, esse, esse, essa oportunidade que a gente tem de estar tendo essa troca, né, esse olhar maior do que, do que a abordagem, eu me lembro que tinha um professor que ele dizia assim, o que você procura, né, é, você tá vendo uma pessoa ou você tá vendo um mistério, né, o que você procura, você tá vendo um outro sujeito ali com sofrimento ou você quer impor uma cura, né, você quer desvendar ao ponto de desnudar aquela pessoa, é isso que você quer ou quer que aquela pessoa se desnude pra ela, né, entendendo de que ela ela tem um tempo, né, que às vezes não é o nosso tempo, que ela tem uma, uma, recebe de alguma maneira diferente, muitas vezes, do que a gente quer dar, né, entender isso não é fácil. Esse, esse, esse caminho, ele nos remete a um caminho de confiança. É. E, Tereza, é preciso entender que existe uma relação. Sim. Não é? É, porque você não pode se abandonar como terapeuta e nem deixar com que a, o outro aí se abandone, mas vocês precisam entrar em contato, precisa haver aproximação, precisa haver encontro, não é? E a relação, eu e tu. Sim, sim. Eu sou muito apaixonada por esse filósofo Martim Bull, que vai falar de toda abordagem dialógica desse momento eu-tuo, então, quando se fala, né, quando se fala, né, quando eu falei anteriormente, essa atitude amorosa, ela tem que partir de mim, terapeuta, né, nem sempre o tudo outro vai vir, né, na maior parte das vezes não vem, né, mas a gente tem que estar ali disponível, exatamente, né, eu acho que ser terapeuta é lidar um pouco com esses tocos que a gente leva, mas a gente vai ficando cascudo, entendeu, e vai gostando desse negócio, porque é o nosso trabalho, quer dizer, o outro é muito, quando eu escuto meus alunos assim, ah, mas o cliente tá resistindo, eu falei, que bom, né, ele tá fazendo o papel dele, ele resiste e você desenvolve a habilidade de chegar nele, né, enquanto ele tá resistindo é porque ele precisa dessa autorregulação e você que ainda não chegou no ponto de conseguir tocar naquele ponto, né. Isso é um exercício diário de um terapeuta, né, e toda relação, né, o mundo, ele é relacional, né. O Martin Buber vai falar sobre isso, quer dizer, relação com o outro, com relação com o mundo, mas falando especificamente do outro, é... a terapia, ela tem que se voltar pra esse diálogo aqui, não pode ficar só com, ah, como é que é isso com a sua mãe ou com o mundo, como é que é isso aqui comigo? Como é que é estar aqui presente comigo, né, eu vou pegar até uma caroninha do que você acabou de falar aí, eu achei interessante, né, essa relação com o nosso cliente, né, essa, vamos dizer assim, essa parte até romântica de ser terapeuta, né, que ela existe e que na prática ela também precisa ser um pouco mais, também objetiva, né, porque as pessoas querem resultado, eu trabalho com uma abordagem que ela tem muitos, muitas ferramentas, né, é... falar com uma cadeira vazia é uma das coisas mais loucas que você pode imaginar e propor pra um cliente, né, que ele olha pra você, como assim, eu vou botar a minha mãe ali sentada, né, mas a gente sabe da dimensão que é a pessoa sair do falar sobre por falar com, o sujeito é muito prolixo, então eu também entendo que o ser humano, ele é muito subjetivo, então ele entra num mar de subjetividade e aí a gente tem que estar perguntando, e o que você quer fazer com isso tudo? Eu gosto de trazer ele, né, porque... Agora, é, vou colocar esse último momento aqui, porque a gente está deixando você com algumas informações muito legais, que você precisa pensar nessas informações a respeito de como é que funciona um atendimento psicológico. Agora, existe um ponto também nesse todo que eu acho relevante a gente colocar aqui, que é a questão que envolve dinheiro. E eu gosto de pensar que o atendimento psicológico é um investimento. Sim. Sheila, porque muitas vezes a pessoa vem com isso muito, né, muito em ênfase, e eu acho até um elemento a ser trabalhado, né, eu acho até um elemento muito legal para ser trabalhado. Mas é um investimento? Ah, com certeza, né, você está investindo primeiro em você. Eu acho engraçado que as pessoas, elas vão ao médico em qualquer dor, né, doer o dente, ela vai no dentista, sentir uma dor nos ossos, ela vai no ortopedista, o que que ela tem, ela vai procurar um médico. Mas como ela falou, a dor da alma, a dor, né, interna, a gente custa, né, a gente custa procurar. E as pessoas não têm o hábito, como elas não têm o hábito de ir, elas não, acho que não valorizam tanto isso também. Elas acham que vai passar, que ela vai tomar um remedinho e isso vai sumir, que isso é uma questão de tempo. Então, acho que a psicologia, ela é um pouco deixada um pouco de lado nesse sentido. Eu, quando eu faço pilates, quando eu termino a aula, a consciência corporal é tão legal que eu digo assim, ai, que dinheiro, mas bem gasto. Pois é. Sabe, que investimento, cada centavo tão bom. Valeu a pena. E eu vejo isso para a vida. Estou aqui fazendo uma analogia, porque assim, muitas vezes a gente acha que o atendimento psicológico, ele tem que ter resultados assim, mágicos, imediatos, para você ver a custo-benefício, aquela coisa desse cálculo, desse sistema que te empurra para o imediatismo e que você não sabe nem por que está correndo tanto. Agora, Tereza, cada centavo tão bem investido naquela hora ali, e muitas vezes você diz assim, a pessoa chega e fala assim para você, olha, eu quero saber quando é que vai começar, como é que vai começar? começando hoje, mas como é que vai ser, como é que vai se terminar? Porque assim, eu não quero ficar dependente disso aqui, não. Já pensando nessa questão financeira, né? E na realidade, começa a descobrir ali, desconstruir todo esse conceito que se engessou, se cristalizou. Que descoberta maravilhosa quando se aproxima disso, né? Sim. E precisa ter muita coragem mesmo, né? Para poder se permitir essa desconstrução, né? Talvez você tenha se edificado de maneira muito desengonçada, que é o que deu na época, né? Da família que você teve. Enfim, e aí vai começar a dar problema, vai dar infiltração, entendeu? Vai telhado cair, vai não sei o que, então vamos olhar para isso, vamos consertar, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, o que você falou é bastante interessante, as pessoas, às vezes, demoram, né? Talvez a buscar uma terapia, claro que a gente está vivendo outra realidade, as pessoas estão chegando mais desesperadas também, mas eu acho que não é, vamos dizer assim, não é nem questão de valorizado, está me faltando talvez a palavra aqui, eu acho que as pessoas não se dão conta que podem ir para um terapeuta, que podem falar das suas emoções, parece que isso daí é um mito, não? Você tem que resolver isso sozinha, você diz que você está com depressão, como depressão? Você tem uma vida maravilhosa, como é que você está com depressão? Que isso? Que isso? É, vai ter o que fazer, vai lavar um prato. Vai lavar um prato, parece sinal de fraqueza, né? Mas, culturalmente, ainda aparece isso, então, cuidar das emoções, reorganizar, parece que não é uma... E você sabe que eu tenho ficado muito feliz com alguns retornos que tenho tido de pessoas no meio cristão, se dando conta de que precisam recorrer ao atendimento psicológico também, estão se abrindo para isso, sabe? Vivendo isso com, sabe, com mais clareza, com mais transparência. Cada um tem o seu trabalho, né? Não é, José? Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu trabalho. E quando você estava falando do Pilates, às vezes a gente precisa, né, de uma dose de um desconforto, observando esse desconforto, uma dose de resistência, observando essa resistência, para a gente se tornar mais forte, né? Para a gente ter um resultado. E a gente, às vezes, quer fugir disso, não dói, então eu não vou mexer, né? É complicado, para mim é angustiante e eu não vou mexer. E aquilo vai se somatizando, criando um monte de coisa em cima e realmente vai ficando mais difícil para chegar nesse desespero, nessa necessidade urgente. Sabe o que me vem agora? Que a gente precisa fazer parte 2 dessa pergunta. Vamos fazer parte 2? Vamos fazer parte 2? Vamos sim. Eu estou achando que tem que avançar nisso aí, está muito legal. Até se a gente pudesse pensar, né? Como é que a pessoa pega o pezinho e vai para o consultório, né? O que deve acontecer lá, gente? Boa. Boa, boa, boa. É exatamente isso. Tem dica de saúde. Vamos dar uma olhada. O declínio cognitivo pode levar à dificuldade de lembrar, comunicar ou aprender novas tarefas. Com a alimentação balanceada, é possível adiar o declínio cognitivo que ocorre com o passar dos anos. Por isso, nós separamos algumas sugestões que podem te ajudar a adiar esse processo. O café da manhã é a mais importante refeição do dia. Comece o dia com uma refeição que é baixa em gordura, alta em proteína e baixa em carboidratos e açúcar. Isso ajudará você a alcançar a performance do pico mental durante o dia. Mantenha o peso, colesterol e a pressão arterial sob controle, com uma dieta nutritiva e alimentos com baixo teor de gordura. Consuma em grande quantidade grãos, frutas e vegetais. Evite gorduras saturadas. Inclua ácidos graxos ômega 3 na dieta, como os contidos em peixes, como salmão, sardinha e atum. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Vamos para o intervalo e voltamos já já. É isso, voltando com o tema Saúde e Vida do nosso espaço. E só psicólogas aqui nessa conversa sobre como funciona um atendimento psicológico. E nós já decidimos que vai haver uma parte doce. Não é isso, Tereza, Mourinho, Gisele, Sheila. Com certeza. Porque sim, é necessária essa caminhada, porque isso vai esclarecendo, não é? Tirando os equívocos. E Sheila estava comentando aqui no intervalo que muitas vezes a pessoa entra achando que vai achar um conselho mágico. Você vai me dizer o que vai fazer, vai me ajudar, mas vai te ajudar como? Não, vai me dar umas dicas aí do que eu posso fazer. Aí quando você devolve aquela pergunta ou aquelas palavras para a pessoa, ela percebe que ela mesma consegue achar algumas coisas preciosas para a vida, né? Porque na verdade a resposta já está lá. Quando a pessoa me faz uma pergunta, o que você acha disso? O que você quer que eu responda? Eu gosto muito de pensar no humor do terapeuta, porque a gente tem que ter humor. Tem que ser engraçado. O ser humano às vezes vai com cada uma, né? Isso é a conversa do meu marido. Tem que rir, tem que ir, né? Ter humor, senão a gente não aguenta. Você está vendo que a história vai continuar, né? Pois é, tem agenda de saúde, dá uma olhada. Entre os dias 25 e 30 de julho, o Grupo São Cristóvão Saúde promove a campanha de prevenção contra a obesidade infantil. Serão realizadas orientações aos pais e medição de peso, altura, índice de massa corpórea, glicemia e colesterol das crianças. Ainda haverá uma degustação saudável para os pequenos com gelatina e fruta. Além dessas ações, também serão distribuídos folders explicando o que é a obesidade infantil, seus riscos, como combatê-la, dicas e metas para uma alimentação balanceada, incluindo receitas saudáveis e de fácil preparo. A campanha de prevenção contra a obesidade infantil acontece no Centro Ambulatorial Américo Ventura, na Unidade 2, que fica na Avenida Pais de Barros, número 635, na Moca, no estado de São Paulo. Então, combinado, meninas, quando a agenda de vocês estiver, assim, super disponível, vamos fazer a parte 2 desse nosso assunto? Combinadíssimo. Perfeito. Sheila, obrigada pela sua companhia. Ah, obrigada a você, foi um prazerzaço hoje, estar aqui, discutindo sobre isso com pessoas. Você acrescenta muito, obrigada, querida. Obrigada. Tereza, sensacional ter você. Ah, sim, Sheila, sensacional tê-la aqui, Tereza, sensacional tê-la aqui também, obrigada mesmo. Muito obrigada, muito obrigada, é sempre um grande privilégio estar aqui, bom ter um espaço de psicólogo e tentar levar um pouquinho essa psicologia para as pessoas desmistificar, né, muito bacana mesmo. Eu sempre preciso te dar parabéns por esse programa também. Sabe o que é, assim, é uma forma de convidar você que está em casa, fazer um convite para você, vem, vem, olha isso, não fica com medo não, né? E aí a pessoa vai chegando, chegando, vai dando, vai se dando conta, Gisele, vai descobrindo que, uau, é só isso? Pensava que fosse um negócio, um susto mesmo. O meu filho, eu tenho dois, né? E aí o Pedro, o maior já faz, ela pega stout, né, já faz terapia há quase dois anos e aí o mais novo, a gente sinalizou, né, e ele também de ir. Mas na hora que chegou, ele fez assim, ele perguntou, que cor, né? Aí ele falou assim, o que que ela vai perguntar, o que ela quer saber de mim? Aí eu falei, meu filho, o que você quer dizer? É uma oportunidade, né? Então, às vezes você está tão preocupado, o que que a pessoa vai querer saber? O que você quer saber e o que você vai querer ali, né, perguntar para ela, né? É o contrário, né? E aí eu tenho só para duas primas, né? Aí Tereza e Sheila, aí para eu gravar o nome aqui, as filhas do tio Cici. Aí é Tereza e Sheila. Eu fui lá e eu fiquei com isso, nós estamos em família. Foi fácil. Você está vendo que é um encontro, o atendimento psicológico é um encontro. E é um encontro seu com o terapeuta que você escolher. É simples assim. Então, obrigado pela companhia. A gente se vê. Paz. O que é um encontro seu com o terapeuta que você escolher é um encontro. O que é um encontro seu com o terapeuta que você escolher é um encontro seu com o terapeuta que você escolher é um encontro seu com o terapeuta que você escolher é um encontro seu com o terapeuta que você escolher é um encontro seu com o terapeuta que você escolher é um encontro seu com o terapeuta que você escolher é um encontro seu com o terapeuta que você escolher é um encontro seu com o terapeuta que você escolher é um encontro seu com o terapeuta que você escolher é um encontro seu com o terapeuta que você escolher é um encontro seu com o terapeuta que você escolher é um encontro seu com o terapeuta que você escolher é um encontro seu com o terapeuta que você escolher é um encontro seu com o terapeuta que você escolher é um encontro com o terape